Oi galerinha! Hoje a Mônica e a Magali resolveram ir ao salão de beleza para testar outra máquina do franjinha que troca de roupas. Desta vez elas vão vestir roupas das bonequinhas LOL. Olha que demais! Vamos ver como elas vão ficar? Mas antes, já dê aquele joinha no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. A Mônica será a primeira a passar pela máquina que irá trocar de roupas. Vamos ver? Olhem! A Mônica ficou muito gatinha com essa roupa, mas ainda falta algo. Ah! Já sei! Vamos passar pela máquina embelezadora também? Que linda! Agora a Mônica Toy ficou a cara de uma das bonecas LOL. Sabe o nome dessa boneca? Então deixe nos comentários os nomes das bonecas LOL que irão aparecer. Agora é a vez da Magali. Preparada? Então pode ir para trás do biombo, para a máquina fazer o trabalho dela. Uau! A Magali ficou linda com essa roupa, mas ainda precisa arrumar o cabelo. Agora sim ficou perfeito! Bem parecida com essa outra boneca LOL. Mônica, sua vez novamente. Vamos trocar de roupa? Que demais esse look seu! Vamos para a máquina embelezadora agora. Uau! Com esses óculos agora ficou muito top, Mônica! Ficou muito parecida com essa bonequinha LOL. Magali, vamos de novo? Pode ir para trás do biombo, para trocar de roupa. Nossa! Ficou muito legal essa roupa, Magali! Agora vamos para a máquina embelezadora. A Magali ficou muito gatinha com essas roupas novas. E esse novo cabelo! Amei! Acho que vão te confundir com essa bonequinha LOL, Magali! Mônica, vamos mais uma vez? Pode ir para trás do biombo, para trás do biombo. Que demais! A Mônica Toy vai arrasar muitos corações com essa roupinha! Vamos arrumar o cabelo agora? Uau! Ficou parecendo a princesinha! Quase uma irmã gêmea dessa bonequinha LOL. Magali, vamos finalizar agora só mais uma vez. Pode ir para a máquina de trocar de roupas. Que legal, Magali! Você fica cada vez mais linda! Vamos arrumar o cabelo agora? Que demais! Adorei esse novo visual da Magali! Ficou muito parecida com essa outra bonequinha LOL! Amei! E aí, amiguinhos? Qual o nome das bonequinhas LOL que aparecem no vídeo? Deixe nos comentários! Dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos! E se inscreva no canal! Porque Brinquedos Historinhas Kids está demais! Tchau!